Olha só, galerinha, página 83, questão 9, ainda do volume 3, ele dá uma circunferência, dois triângulos inscritos na circunferência, na circunferência ABC e BCD, ele chama ABC e BCD, estão escritos na circunferência, a soma das medidas de N mais N, N graus, ele quer saber este mais este, como N mais N é este ângulo interno desse triângulo ABC, se eu descobrir aquele ângulo ali, eu mato a charada, aí eu escreveria que 65 mais aquele, mais NN igual a 180, somos ângulos de 10 igual a 50, e mato a charada. O segredo é perceber que tanto o ângulo em B quanto o ângulo em A são ângulos inscritos, certo? Diferente do ângulo central, que é aquele que vem do centro, e esses ângulos estão olhando para o mesmo arco, o ângulo D está indo do ponto B até o ponto C, este arco está relacionado ao 45, então esse cara A também está olhando para o mesmo arco, de B a C, então esses ângulos têm que ser iguais. Dois ângulos inscritos que olham para o mesmo arco, pronto, era isso, isto é igual a isso. Aí eu faço a soma dos ângulos internos do triângulo maior, do triângulo ABC, N mais N que é este ângulo, mais 65, mais 45, igual a 180. N mais N é igual a 180 menos 110, por isso, N mais N é igual a 70. Apesar de eu já ter resolvido essa questão várias vezes, eu tive que olhar, parar, lembrar como é que é mesmo, porque eu já fiz de outras formas, muito mais longas e trabalhosas, porque eu não enxerguei isso, certo? Exatamente, as outras vezes que eu resolvi, eu resolvi de um jeito bem mais complexo, até que eu toquei, mas espera aí, cara, está olhando para o mesmo arco ali, então vai direto, o ângulo fica igual, fica uma questão mais simples de resolver. Show de bola, esse é um desafio da matemática, né? A gente ter a sacada correta, no tempo correto, para a gente não sofrer tanto para resolver uma questão. A gente ter a sacada correta, no tempo correto, para a gente não sofrer tanto para resolver uma questão.